não cruzar os braços óbvio, como já falei aí quebrou, não há ideia de nada aí vai ficar, vai parecer arrogante cuidado pra não parecer arrogante muito cuidado, então braços pra baixo, se você tiver pessoalmente com o recrutador você, cuidado com suas mãos, tem gente que demonstra muito nervosismo com as mãos, fica mexendo na caneta batendo na mesa, dobrando papel, se você acha melhor tira tudo da sua frente ali tira o seu currículo, caneta pra você não, automaticamente não pegar um desses objetos e começar a fazer barulhinhos e mexer os seus dedos ou melhor ainda, coloca a sua mão nas suas pernas, na sua coxa, se você estiver próximo da mesa do recrutador, você pode colocar suas mãos em cima da mesa mas se você estiver afastado da mesa, coloca a mão nas suas coxas pronto, aí você pode usar a mão pra gesticular conforme você fala alguma coisa eu estudei inglês, eu trabalhei em tal hotel hotel então você pode usar as mãos pra ajudar a entregar aquela mensagem e aí Obrigado.